O modelo gerencial que é praticado pelo Departamento Municipal de Trânsito foi questionado pelo vereador William Machado na sessão ordinária e deliberativa de quarta-feira. Ele usou espaço do grande expediente quando relatou, e com base em documentos, possíveis falhas no processo de aplicação de multas de trânsito. Eu tenho que analisar a defesa que a pessoa fez, se é pertinente ou não. Mas aí eu vou fazer a leitura de um trecho, não vou citar o nome do agente, não é o caso, mas que eu comecei assim a ficar, meio arrepiado, eu de fiscalização, eu entendo um pouco, quase 30 anos de ação, e já começa a haver alguma coisa ali que me deixa com a pulga atrás da olheira. Então veja bem, verificando o auto de infração de trânsito, constatou-se que realmente ocorreu equívoco na labratura do mesmo. Considerando que existem vários veículos GM Opala em nosso município, inclusive dois veículos com as características semelhantes, principalmente a cor. Poxa, esse cara é porreta. Como é que ele sabe que no município tem dois Opala com a mesma cor? E não observou a placa do veículo. Então, peraí. Destacando ainda, que em virtude da escala extra de atividades realizadas por esse agente, 48 horas ininterruptas. Eu fui olhar no controle do horário, que também me mandaram, e nunca vi ninguém. Aliás, isso não existe, né? Isso não existe. Não existe isso, né? Certo? Nem as nossas fiscalizações, que são 24 horas, depois você tem o quê? 48 de descanso. Seguindo. Bem como a emissão de diversas multas e trânsito na data de 17 de abril, sábado, possivelmente ocorreu equívoco no ato da prescrição do auto, no que diz respeito também à data. Tendo dúvida se realmente o cometimento da infração foi no dia 17 de abril ou no dia anterior. Peraí. Peraí, né? Não quero aqui ser chato, nem... Não dá, né? Portanto, devo admitir a falha na prescrição do ato. Então, eu pedi no requerimento, que seja aí postado... Só uma parte, vereador. Nós lemos aqui 16 de abril de 2010. Aqui no meu requerimento... Isso. Porque eu quero saber... 2010, 2011. 2010. Eu quero saber se também ele errou nas outras. Porque se ele errou a data nenhuma, que ele fez no mesmo dia, provavelmente ele errou todas as outras. E aí, se as multas foram cobradas, tem que ser devolvida ao dinheiro, ao cofre público. Perfeito? Tem várias situações assim, várias, peço até o assessor parlamentar do governo que dê atenção nesse requerimento, várias situações dessa natureza relativa a isso aí. Bom, vou ver uma outra aqui, deixa eu ver se está na mão, que me chamou a atenção. Aliás, a priori, tem quatro ou cinco autuações diferenciadas, sempre da mesma pessoa. E sempre existindo. Olha aqui uma outra autuação. Avançar o sinal vermelho do semáforo. Artigo 208. Certo? Beleza. Definiu, foi definido o negócio. Aí eu fui ler o que diz o agente de trânsito. Solicita autorização para arquivamento de um auto de infração de trânsito abaixo identificado, o qual foi lavrado pelo motivo que o condutor deixou de dar preferência a pedestres ou veículos não motorizados na faixa a eles destinados. Sendo tal infração, enquadrada no artigo 214, inciso I do CTB. Mas devido a um erro de preenchimento no momento da lavratura do auto. O que eu quero dizer com isso? Que todas as defesas deferidas sempre condicionam para uma característica. O que é? Erro no preenchimento. Erro no preenchimento. Erro no preenchimento. Todas. Se isso é possível, então, meus senhores, todos os autos que foram validados e indeferidos também estão com erro de preenchimento. Porque eu fiscalizo, duvido que um cidadão que é treinado para fiscalização, só se entrou no primeiro mês ou segundo mês, aí eu concordo. Certo? Mas um cidadão que trabalha quatro, cinco meses, fazer um erro primário desta natureza. Isso não existe. Hoje... Só para finalizar, se o senhor me permite, se vossa excelência me permite. Pois não. Eu tinha mais algumas coisas para levantar aqui, mas eu vou deixar para levantar numa próxima oportunidade, porque algumas coisas que temem e chegam ainda, necessitam um pouquinho mais de aprofundamento, e eu sou uma pessoa que eu não gosto de vir fazer as coisas ao Léo. Só lembrando uma coisa. Pedindo um requerimento que o vereador Guilherme leu agora há pouco, se, com dinheiro de arrecadação de multa, pode pagar o salário do agente de trânsito. Isso nós vamos discutir um pouquinho mais tarde aí, que é uma situação inconstitucional, na própria lei que criou o Jari, no próprio decreto Jari, diz que não pode. Então nós temos que referir isso. Falta uma parte, vamos deixar para frente. Agora concedo a parte a vossa excelência. O que que leva, na sua opinião, essa posição do agente voltar atrás na sua multa? O senhor está dizendo que, de repente, é um pedido do superior para isso? Não estou. Isso é uma inferência de vossa excelência. Eu só estou dizendo que foi feito aqui. Agora, para nós sabermos isso aí, só se nós convocarmos, então, os agentes para vir aqui e se explicar. Essa inferência é a vossa excelência que está fazendo. E são vários agentes que têm essa afirmação, ou é apenas um ou dois? Pela sua investigação, os seus envelopes que o senhor recebeu em casa. É, eu teria, eu não vou ler uma situação agora, aqui, que eu prefiro para uma outra oportunidade, mas, isto, vereador Bertani, o senhor como líder do governo, nós vamos, aliás, desculpa, o líder é o Macari, o senhor como líder do partido, e o vereador Macari como líder do governo, tem que ser levantado, como que nós vamos poder ter uma afirmação disso? Quando nós recebemos todos os processos de deferimento, e fazemos uma análise, se quem faz são os mesmos agentes, ou se são agentes diversos. Aí sim, se a preocupação do senhor é realmente saber quem que faz isso, nós temos que montar uma comissão especial de investigação. Eu não estou com essa preocupação. Volto a dizer, a minha finalidade é mostrar que nós temos que melhorar o modelo de gestão. não estou aqui atrás de ninguém, não estou preocupado com ninguém, também não estou preocupado que vão falar amanhã. A minha única preocupação, embora de oposição, é fazer com que o governo do executivo municipal faça o melhor governo, porque a eleição já passou, e o nosso povo que paga o imposto e o tributo, é que tem que ser bem atendido. Somente isso. Eu só quero entender. Eu sei que o senhor está em dúvida também, e vamos procurar entender juntamente. Eu achei que a vossa excelência já tinha essas informações, por isso que eu lhe fiz a pergunta. Obrigada.